Boa tarde pessoal, estou aqui com vocês, como é que está aí? Bom, vamos lá. Meu nome é João, João Arena. Vou falar um pouco com vocês aqui hoje, parece que tem uns 40 minutos. Vamos bater um papo sobre sistemas de ar-condicionado com expansão indireta, fluido secundário, água gelada. E aí a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Bom, eu sou em dinheiro de vendas pagando. Tenho, vou lá seis meses, uma parte de produtos de água gelada. Eu trabalhei com outras empresas do setor também, os negóintes. Eu trabalhei com automação e estou no setor mais ou menos de 18 horas. Certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a dança, sobre a empresa. E aí depois a gente vai entrar no assunto, tá? Vamos apresentar, falar um pouquinho da história, das divisões, de maneira bem rápida, de final foco. E na sequência a gente vai falar sobre o assunto, que é o balançamento de drogas. Ok? Bom, o Alamos é uma empresa aqui na Marquesa. Vocês devem conhecer aí muito da parte de geração. Tem vários componentes que a gente fabrica. Inversor de frequência, impresso estado, falta de expansão mecânica. Tem um portfólio bastante grande dentro do mundo do ar-condicionado. Seja ele expansão direta, seja expansão indireta. Então talvez vocês conheçam aí já de outros produtos. Talvez não viável de nada, como a gente vai falar aqui hoje. É uma empresa de Marquesa de 1933. É uma empresa ainda, uma curiosidade, só para, não é nada que tenha a ver com o tema técnico, mas é uma empresa de capital fechado, ainda não tem ação na bolsa. É uma empresa gigante, europeia, mas é uma empresa ainda familiar. Não tem capital aberto. Bom, o Alamos tem mais quatro grandes divisões. Na verdade, eram quatro, hoje são três. Tá certo? A gente tem aqui a divisão de Power Solutions. Não tem muito a ver com o nosso segmento, que fabrica peças para tratores, principalmente. É um grande mercado no Brasil, é um país agrícola muito forte. E tem uma grande participação aqui nos fabricantes de máquinas agrícolas. Aí você vai ter a Danfos Drives, que fabrica os inversores de frequência, muito, muito, com ar-condicionado, para variar a velocidade de ventilador e de bomba, de água. Legal, é uma outra linha, uma outra unidade de negócio de empresa. Seguindo também a Danfos Pulley, que é talvez a mais tradicional aqui no Brasil. Talvez não, com certeza, é mais tradicional. Tem lá as válvulas de expansão mecânica, os pré-sostatos cartuchos, de alta e de baixa. Tem uma série de componentes ali para compressores, né? Não esqueci, compressor que é um componente fundamental, é o coração do sistema de refrigeração. A gente fabrica com unidades compensadoras. É uma grande linha de produtos aí de refrigeração, que é essa linha de negócio de cooling. E heating, que no Brasil, por motivos óculos, é um país tropical, não tem tantas aplicações para aquecimento aqui no nosso país. Mas é uma divisão que existe, é de um conjunto que eu trabalhava. Agora, elas se difundiram. Danfos Heating e Danfos Pulley viraram Danfos Climate. E uma coisa só, agora juntou toda a parte de aquecimento com a parte de refrigeração. Bom, aí tem as participações de cada uma das redes de negócios, em termos de faturamento, posicionamento de mercado. E eu faço parte de uma área dentro de bullying que chama Vertical Buildings. Que são aplicações para prédios comerciais. Principalmente prédios de escritório, shopping centers. São prédios não residenciais, prédios comerciais. É uma área que vende principalmente dois tipos de produto. As válvulas de água gelada, que é o tema hoje aqui da apresentação, falando isso aqui. E os inversores de frequência. São os dois principais produtos dessa área do Passpart. Ou Vertical Buildings. Fala um pouquinho do desafio energético, né? A gente está num tema que às vezes é meio clichê. Ou desafio energético, economia de energia. Então eu vou tocar passar rapidamente aqui. Mas é uma coisa que a gente precisa falar. Não tem jeito. O planeta aí está com quase 8 bilhões de pessoas. E isso demanda recursos. Produzir energia para esse tanto de gente demanda recurso natural. E ele está cada vez ficando mais espaço. Se a gente não produzir a mesma pancada de energia, Tirando menos do meio ambiente, uma hora aponta e não fecha. Então a cada dia é isso de maneira bem ampla. Não é só por hora que o consumar vale para tudo. Então, se a gente não falar de eficiência e de tratar o tema como superficialidade, uma hora aponta e não fecha. A população está de novo, se aproximando dos 8 bilhões. A população mundial. E uma das principais iniciativas aqui que os especialistas entendem é a eficiência energética. E a eficiência, né gente, é fazer a mesma coisa, entregar o mesmo resultado gastando menos. De forma bem geral. O resultado, o valor que você vai remover é o mesmo. Só que eu vou gastar menos energética. É isso que é isso. No nosso caso aqui, de ar-condicionado, vai remover a mesma quantidade de calor e entregando menos energia, fazendo menos esforço. Grosso de modo é isso. E é, se você olhar aí, é a principal iniciativa, né? Trabalhar com eficiência. Isso vai fazer muita diferença. Bom, aqui é uma outra conta. 20% não é um número super preciso, mas é estimado. 20% da energia elétrica consumida no Brasil é gasto em prédios não residenciais, ou seja, prédios comerciais. Hospital, aeroporto, shopping center, prédio comercial. 20%. É bastante coisa. E se você for um pouco além, a gente vai falar do perfil de consumo nos prédios, né? 50% Isso também varia, dependendo de um tipo de prédio. Se é um prédio todo endegraçado, o consumo é único. Se é um prédio que tem uma carga térmica, tem muitos ocupantes, muitos seres humanos, é único. Você tem sua máquina. Então varia muito o perfil de carga térmica. Mas, grosso modo, 50% da energia gasta no prédio comercial é com ar-condicionado, é para remover a luz. Então, fazendo 20% da energia nos prédios. São prédios comerciais. E nesses comerciais, 50% de ar-condicionado, 10% de energia gasta no Brasil é com ar-condicionado em fluxo de secundária, água gelada. Poxa, 10% de tudo que a gente produz de energia vai para o ar-condicionado com fluxo de secundária, que é o tema que nós estamos com a nossa apresentação do nosso bate-papo. Então é fundamental você prestar atenção nos sistemas como fluxo de secundária com água gelada. Você tem que ser eficiente. Porque esse tipo de sistema representa mais ou menos 10% de energia. Isso é muita coisa. E aí uma outra coisa que vocês podem ver aqui tem a ver com o nosso problema é o seguinte, como é que você faz o brev ficar eficiente? O penetrar com a parcial. Você varia o teu sistema para ele atender a demanda. Você não vai, inclusive, remover a mesma quantidade de calor assim. Você tem pouco calor para remover, remora pouco calor, é que não precisa de energia. Acontece que o sistema é projetado para atender aquele dia mais quente do ano. A gente passou por ele a pouco tempo, geralmente fevereiro, de repente, da latitude, de longitude, fácil de edifício. Mas é para atender um dia, uma semana, poucos dias do ano. O resto do tempo, o prédio, ele opera aqui, 40%, 50%, a maior parte do período é em carga parcial. Então, é fundamental você saber trabalhar bem cargas parciais. Não adianta você ter um sistema todo moderno se você não trabalha direito cargas parciais. O inversor está sempre no máximo, o cheiro está sempre no máximo, não adianta nada. Não está sendo eficiente. Se a demanda é baixa, a década do sistema está na demanda. E aí, se a gente vai falar de água gelada, tem que falar de balanceamento. Não tem jeito. Balanceamento é um dos grandes, se não o maior problema de falta de eficiência em sistemas de água gelada. É fundamental, precisa para bem balancear. Em outros, o desbalanceamento, a gente vai ver aí ao longo da palestra, ele leva a um outro grande problema, que é a síndrome do baixo da pereca. A gente vai falar muito dela aí nos próximos passos. Desbalanceamento hidrônico, síndrome do baixo da pereca. É uma coisa que está intimamente ligada a outra. A gente vai falar disso aí. Tem uns outros grandes problemas aí, mas a síndrome do baixo da pereca vai ser o nosso foco aqui junto com o desbalanceamento. isso aqui eu vou pedir que vocês guardem. Isso aqui é um gráfico de uma bomba centrífuga de água gelada. No eixo x, aí no n, você vai ter a rotação, tá bom? Tá certo? E no eixo y, você tem três grandes, expressão, vazão e a potência elétrica. O que eu quero chamar a atenção desse gráfico aí é o seguinte, se a tua vazão aumenta, a tua energia não aumenta de forma linear com a vazão. Ou seja, se eu dobro a minha vazão, o meu consumo de energia não dobra, ele é elevado ao cubo. Então, se eu tenho vazão de dois, puro para quatro, meu gasto de energia não é, ele não pula de dois para quatro, ele pula de dois para oito. É o cubo, né? Então, boa vazão de mais é gasto de energia ao cubo do que você precisa. Você tem que colocar isso muito na cabeça. Ah, um detalhe, isso vale para escoamento turbulento. Se o escoamento não é turbulento, essa regra não vale. É escoamento turbulento. Que é a maior parte dos casos em fluido secundário. Escoamento turbulento. Escoamento no minário é essa regra diferente. Mas guarda isso. se a minha bomba está trabalhando acima do que deveria, a energia elétrica está sendo elevada ao cubo. Isso é muito importante. Por isso que bomba se vai dar um ventilador ainda, não é só para bomba sempre. É o mesmo princípio. Então, é fundamental controlar a vazão nas bombas. Se a bomba estiver de novo, você tem muita atenção disso aqui. Bomba trabalhando com vazão de mais energia ao cubo. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de ciência. Está jogando energia, está produzindo energia na música de elétrica e jogando no ralo. E a bomba é um dos grandes pilões do sistema de ar condicionado. Quem já teve oportunidade, quem trabalha com isso, quem conhece, sabe as potências e é um equipamento que fica ligado o dia inteiro numa instalação de fundo secundário. Enquanto o sistema está operando, a bomba fica operando. Se você fizer uma conta simples, aí você vai chegar à conclusão que é muito dinheiro jogado fora. Então, guarda isso. Eleva vazão, eleva o seu consumo de energia ao cubo. Bom, o balanceamento de drone, o que ele consiste? Eu vou fazer uma analogia aqui com a água de consumo. A água que você consome na pia, que você toma banho, não é uma água que precisa de muito balanceamento. Se você tiver a chover com muita água, com pouco água, não vai fazer tanta diferença. Se pode, vai ser mais confortável, você tem um banho com mais água, com mais tranquilidade, com pouco água ruim. Mas assim, se tiver uma faixa ali que pode variar bastante, não tem problema. Para encher uma caixa d'água, se você está encher mais devagar, mais rápido, não tem problema. um ar condicionado não é assim. A vazão, ela não pode estar nem abaixo e nem acima. Ela tem que entrar no ponto em que foi projetado. O sumo de uma serpentina, a vazão tem que estar certinha. Se tiver abaixo, você vai ter problema. Se tiver acima, você vai ter problema. Aquele negócio do é melhor sobrado, de faltar um barro. Se sobrar, você paga de novo, dá sua energia na bomba. Não esqueça disso. Bom, qual foi o problema de baixo da vazão? A vazão pequena, que é menos comum. Acontece, mas é menos comum. Fluxo laminar. Fluxo laminar, olha só, as moléculas aqui, o fluxo laminar, em uma baixa velocidade, ou em uma baixa vazão, elas estão todas alinhadas. A molécula que está, a periferia, tudo está trocando valor. A molécula que está no meio não troca valor. Fluxo laminar. Então, a sua troca é dificultada quando você tem uma velocidade muito baixa, uma vazão muito baixa. Então, você não vai trocar calor direito, você vai ter baixo de delta T, a gente vai começar a falar. Baixo de delta T. Trocador lá, que é para trocar 6, vai ter 6 graus de delta para quem vai entrar nesse nível. se ele tiver metade disso, você está com grande problema. Então, baixo de delta T, a gente vai avançar nesse assunto. Então, baixa vazão, fluxo laminar, troca para a gente ficar. Qual que é o problema da alta vazão? A gente falou da baixa, o fluxo laminar. A alta vazão, o que vai acontecer? Chega um momento aqui no trocador, até o ponto 1, não é linear, aqui no EGX, a vazão, massa e caponométrica, tanto faz, no EGX, uma troca de calor, na linha azul. Então, observe que, à medida que eu vou aumentando a vazão, eu vou removendo mais calor no trocador. Faz sentido, quase uma relação linear, não é, mas é quase, até o ponto 1. Depois do ponto 1, deixa de ser linear, fica uma droga essa relação. Por quê? Eu vou aumentando a vazão do trocador e a troca térmica quase que não aumenta nada. É muito bom. Vou colocando um monte de água naquela serpentina e estou removendo quase nada de calor. E olha o que acontece com o delta T, que é a linha laranja. Eu vou aumentando a vazão do trocador e o delta T não é afundando. Ele vai indo, vai sendo muito prejudicado. Ou seja, trabalhar muito depois do ponto 1, não é inteligente. Por quê? Eu estou gastando muito na bomba, lembra da bomba, relação volumétrica, na toa. Relação pública entre vazão e consumo de energia. Se eu estou fazendo a minha bomba trabalhar, a toa, aqui, olha. O que adianta? O 0,8, independente da grandeza, que não se preocupe com isso, olha do ponto 1 para o ponto 2. Aumentei de 0,8 para 1. Aumentei 25% de troca térmica. A gente tinha 0,8 de troca térmica e tem 1. 25%. E quanto que eu aumentei de vazão? 100%. Eu aumentei de 100% de vazão para 25% de troca térmica. Se eu aumentei 100% de vazão, dobrei, eu elevei a minha energia elétrica ao cubo, na bomba, lembra daquela primeira geração, para ganhar 25% de energia térmica. Olha que relação ruim. Como um gasto de energia é um sistema desbalanceado. Então, a alta vazão é definitivamente, é muito comum, é muito comum. Quem trabalha com automação é já desde o revisto secundário descontrolado, secundário do variador lá no talo, no máximo. É o inversor que custa uma nota e a bomba está no 60 Hz. Provavelmente as serpentinas estão operando aqui do ponto 1,2, às vezes até mais para frente. E o delta T, a gente já vai falar dele, olha só como ele fica prejudicado do ponto 1 para o ponto 2. Varia muito, cai muito, é ruim a instalação do baixo do ponto 2. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, de novo, vazão baixa não serve, vazão alta também não serve. tem que ser vazão do ponto. Bom, e aí onde é que nasce o problema da vazão? Onde é que começa isso? Bom, qualquer sistema estático, que é o mais comum, aí vem mudando ao longo dos anos, de balanceamento estático, ele parte do princípio que a vazão é uma consequência de delta T. se eu tenho diferença de pressão entre ponto A e ponto B, eu tenho escolhimento, então circulação de A. Se eu não tenho diferença de pressão, eu não tenho circulação de A. E quanto maior a pressão, eu vou dar desculpa, quanto maior a pressão, olha aqui, no caso 1 e no caso 2, quanto maior a pressão diferencial, maior a vazão. Essa aqui é a equação do CV de mamal, o coeficiente de vazão. É a vazão dividida pelo delta P, pela raiz de delta P. Então, é interessante guardar isso também, que assim, a vazão é uma consequência de delta P. Então, o problema da sobrevazão é pressão de mais, delta P de mais. Se eu tenho delta P de mais, eu tenho vazão de mais. Guarda essa relação é importante também. Isso é um sistema estático, é uma válvula estática. Não varia. Se eu varia a pressão, não varia a vazão. Simples assim. Aqui é um sistema tradicional, de três vias, de vazão constante. É cada vez menos comum. Isso no passado era fácil de encontrar, cada vez menos comum. Aqui a vazão é constante. A bomba fica ligada o dia inteiro, é uma vazão fixa, geralmente não tem inversora de frequência. Eu mando a água gerada com os meus trocadores e coloco uma válvula de três vias. O que eu não estou usando é bypass. Prego água gerada e mando de volta na coxina. É vazão constante. Aqui o balanceamento estático funciona. Você coloca aqui uma válvula de controle, que é essa azulzinha, e as válvulas verdes são de balanceamento estático. A vazão está sempre igual, a pressão vai estar sempre igual. E está ok, está balanceado. Agora você vai para um sistema de duas vias, que é o comum hoje, é o padrão. O que acontece? Você tem que variar, tem que variar a velocidade. E aí você vai economizar energia. Você é a bomba, fica ligado ao chipeiro, não estou economizando nada. Estou produzindo água gelada, mandando lá para a cobertura, aí o fanboy fala, não vou usar, toma de volta. Você produz, sei lá, fazendo uma analogia com a refeição, você prepara a refeição, entrega a refeição e a pessoa no colo. É mais, fazendo uma analogia, isso que acontece com a gelada com o sistema de três vias. Então, o sistema de duas vias é mais inteligente. Você manda só a água que é necessário. É assim que deveria funcionar. Só que implica variar a pressão. Lembra o que eu falei? Tem que variar a pressão. Se eu varie a pressão, eu varie a vazão. Bom, aí você vai ter uma instalação de duas vias, um sistema bem simples com os cassetes e válvulas de balançamento estático. Um negócio bem simples para a gente ilustrar aqui. Então, está todo mundo 100% aberto, a bomba está lá na vazão dela funcionando, o cassete mais perto da bomba tem pressão maior, à medida que você vai se passando, a pressão vai diminuir. A diferença de pressão. Como é que você faz para compensar isso? Vai lá na válvula estática e dá uma ajustada. de forma que todas fiquem com a mesma vazão. A pressão é diferente, olha só, nos diferentes ramais, você compensa a diferença de pressão em uma válvula de balançamento estático. Perfeito? Se a vazão não variasse, se ficasse sempre assim, seu sistema estava balanceado. Agora, o que acontece se eu fechar duas máquinas no meio? Dois andares ali que o pessoal foi embora mais cedo. Fechou a válvula, não tem mais água passando. O que vai acontecer com a pressão? né? Mas, subravo, vou dar mais um pouco. As válvulas estão ajustadas com a válvula, a última ali, está ajustada com o P4. Só que você não tem o P4 mais, você tem o delta P4 ali. Cresceu, você fechou dois ramais. Pressão subiu, pressão subiu, a vazão subiu também. O que eu quero mostrar com isso? O sistema de balanceamento estático não funciona para a vazão variável. E olha, eu não estou nem mexendo na bomba aqui ainda, tá? Aqui está sem controle na bomba. Ela está do mesmo jeito que estava. Aí você fala, não, se eu ligar um controle aí, vai resolver. Por quê? Eu não mudei, não mexi na bomba, só fechei duas válvulas aqui. Você fala, não, eu vou ligar uma automação que resolve. Resolve em parte. Vou mostrar para vocês aqui. Se você olha aqui, nesse caso agora, eu coloco um sensor de pressão lá na última válvula, na última cassete. Que, teoricamente, é o menos favorecido. Então, se tem pressão lá no último cassete, vai ter os demais. Se no mais distante está ok, está mais perto, está garantido também. É, funciona em parte, realmente. Acontece que o P4 aqui está garantido, que é o que você está olhando, ali você está acertando a bomba para o P4 ficar constante. Na hora que eu abaixo a pressão da bomba, o P4 está ok, mas olha o que acontece com a pressão no primeiro ramal. No primeiro ramal não está ok. Está baixo. Olha aqui, é o vermelho. O vermelho é a nova pressão. O preto é sempre o caso de todo mundo aberto, sem mexer na bomba. É o que deveria ter, mas não via todo. Dá para ter preto. Quando eu coloco o sensor lá no último passete e abaixo a velocidade, o primeiro não é mais atendido. Aí tem um fenômeno ao contrário, tem sub-vasão. Então, colocar um controle resolve em parte o seu problema. Mas você pode ter sub-vasão em alguns anais. Então, assim, tudo isso, gente, é um negócio, olha só, é um sistema de vazão variável com balanceamento estático. Não combina, as palavras não combinam. A vazão varia, é mais balanceamento não. Por isso que nunca vai dar certo. É um cobertor curto, você vai resolver uma pressão da última aula, mas a primeira ficou sem. No outro caso, o contrário. Todo mundo ficou acima, sobre-vasão. Sobre-vasão, sub-vasão. Então, assim, o sistema estático não funciona para sistemas variáveis. Secundário variável não vai ter um bom rendimento, não vai ter uma boa eficiência para balanceamento estático. A tua bomba vai estar mandando água demais. Água demais, energia, não tem problema disso. Aí é uma animação de como que fica, né? Vai ter gente com sub-vasão, com sub-vasão, com balanceamento. Bom, então, como é que você resolve isso? Qual que é a solução? A solução, ela é teóricamente simples, não é tão simples que produzir um produto assim. Se o problema é pressão, é a variação de pressão, eu conserto isso. O que eu faço? Eu coloco uma válvula e ela compensa as variações de pressão. A tua pressão vai variar, se você tem um inversor, não tem jeito, vai variar. O segredo é você compensar essas variações de pressão. Então, como que é uma válvula independente de pressão? Que é isso aqui. só que por dentro. Tem duas válvulas dentro de uma. Você vai ter aqui uma válvula de controle com o atuador, um motorzinho em cima que vai abrir e fechar. E antes, você tem uma válvula reguladora de pressão. Como é que ela funciona? Ela mede a pressão em cima da válvula de controle, nos dois capilares aqui, isso internamente. e se tiver variação de pressão de entrada, tem um negócio com o diafragma, tem um desenho aqui que acho que é que você vai compreender, que ele fica se movimentando. É uma molinha junto com o diafragma. Se você coloca a pressão de mais, ele fecha um pouquinho. Se você coloca a pressão de menos, ele é mecânico, isso está no teletrônico. Então, ele vai compensando as variações de pressão de forma que para a válvula de controle é como se não tivesse variação nenhuma. A tua linha pode variar em uma faixa ampla, variar de 30 kPa até 600 kPa, uma puta de uma faixa. Pode flutuar dentro desse gange e esse cara aqui vai, a queda de pressão vai ficar toda em cima dele. Dispositivo mecânico. Para a válvula de controle é como se nada tivesse acontecido na forma. Um ramal externo. Para a válvula de controle é sempre a mesma coisa. Então, se eu tenho pressão constante em cima de uma válvula de controle, a minha vazão é constante. Lembra do primeiro slide? Dos primeiros slides lá? A vazão não varia de acordo com o ΔP. Se o ΔP é sempre igual, a vazão é sempre igual. Então, a vazão, a pressão pode variar à vontade. Porque esse cara aqui, o regulador de pressão, garante isso. Aqui, isso é em corte, é o diafragma. que você observar aqui no primeiro, ele está em uma posição intermediária. Aqui, ele está mais aberto. Aqui ele está mais fechado. Dá para ver aqui no corte, nessa região aqui. Olha aqui. Ele se movimentou para cima, ele ficou mais restrito. É 100% de corte. E aqui está o resultado disso que eu falei para vocês. Chega em uma... Você tem que dar o ΔP mínimo. Isso é uma pressão mínima nessa válvula trabalhar. Chegou na pressão mínima, olha só, no eixo X aqui, eu tenho diferencial de pressão. Ele está crescendo. E a vazão, olha, fica na mesma. Chegou na pressão de Startup, que é o que a gente chama, pressão mínima, pressão de Startup, pode variar a pressão à vontade, a vazão não varia, fica sempre igual. Aqui tem uma animação, dá para vocês verem aqui, ó, onde é a fragmento enxerida. À medida que a pressão varia, ele vai se movendo. Está vendo aqui a mexerida, ele está acima, o corpo. A bala de controle está em cima. O regulador está aqui embaixo. Fica nessa... nessa parte aqui. O regulador de pressão. E aí tem um sistema, uma ilustração, com as... com as válvulas independentes de pressão funcionando. Bom, quero falar um pouco mais de WP também. Então, se a gente vai falar desse regulador aqui, na verdade, eu criei esse drive primeiro, depois eu volto nesse. Vou colocar uma parte aqui. aqui é o que eu falei para você, né? Olha só. Eu vou... Chego um pouco nessa repetida, que eu vou aumentando vazão, e eu não ganho troca de calor. Aquele ponto que gasta energia toda. Eu tenho que evitar isso, né? Por que eu tenho que evitar? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Vamos falar aqui, se eu não está aí. Vamos lá. Você tem uma CAG de 500 TR. Você comprou lá um Chile de 500 TR. Para trabalhar com delta T de 5. É o projetado. 500 TR. A água sai a 7 do Chile e ele volta a 12. Né? Vai render 500 TR. O projeto é esse. Se você não consegue um delta T bom, e lembra lá, de vazão demais, o que faz com delta T? É frio, né? Então, não é só sobrevazão que vai provar uma delta T. Tem outros motivos, outros geradores. A sobrevazão é um deles. Talvez o principal. Tem outros também. Então, se você está com a CAG para trabalhar com 5 graus de delta e ela está trabalhando com 2,5, significa que você não tem uma CAG de 500. Você tem uma CAG de 250. Porque o teu delta T precisa ser de 5. Se você não consegue elevar ele, o teu Chile vai chegar nisso. A não ser que você aumente a vazão, né? Você aumenta a vazão, né? Lembra daquela conta? Troca de calor, igual o delta T, precisa a vazão. que é igual a MC, delta T. Então, nessa equação, se eu aumento o MC, o delta T pode ficar menor. Só que lembra daquilo, né? Se eu aumento a vazão, eu vou consumir mais da bomba. Então, o problema é que ele alimenta o outro. A sobrevazão gera delta T baixo e o delta T baixo também gera a sobrevazão. Uma forma de compensar o delta T pequeno é aumentar a vazão. Uma coisa realimenta a outra. Então, isso é um perigo, tá? Não é um problema. E você vai comprar o teu Chile de 500, que é de lá, não vai ter 500, vai ter 250. Se o delta T for menor, vai ser menor a capacidade do teu Chile. Ele vai ficar ciclando lá, né? Liga, desliga, compressor, liga, desliga, liga, desliga. Você não está extraindo toda a capacidade do teu Chile. E acredite, isso é muito comum. Para quem trabalha, para quem tem oportunidade, dá uma checada no delta T das instalações. Olha lá, isso é uma coisa importante. Principalmente, a instalação tem balanceamento estático. Então, é fundamental. O delta T é uma coisa importantíssima. Você não extrai a capacidade instalada se ele for baixo. Tem casos aí de se a gente, o pessoal coloca mais chila, coloca mais boba. Quando um balanceamento tem feito, poderia resolver. Você extrai tudo que aquela máquina tem para dar. E o delta no baixo da T para tem um grande problema. Então, é aquilo que eu falei para vocês. É sobre o vazão. Nesse gráfico não tem, outro tem. Mas olha aqui, nesse ponto, 6 para 12. Entra com 6, sai com 12. Nesse ponto, entra com 6, sai com 12. quanto mais vazão, menor o delta T. Uma coisa vai trabalhar na outra. E aí, que eu queria chamar a atenção para esse produto. Esse é um atuador que ele vai instalar numa válvula independente de pressão, que por si só já ajuda. O fato de você não ter sobre a vazão já contribui muito para melhoria do seu delta T. Você não está consumindo mais água que deveria. Aquele regulador de pressão ali, ele fecha de lá, aquela diafragma, ele dificulta a passagem de água e evita que a vazão seja mais urgente. Esse atuador, ele potencializa isso. Ele é inteligente, tem um controlador aí dentro, você tem sensores de temperatura dele, e ele trabalha de forma a evitar trabalhar nessa região aqui. e olha isso, se identifica, e ele fala, se eu puder, eu vou trabalhar um pouquinho mais para cá. Fazendo uma analogia aí de uma coisa mais cotidiana, um carro, tem um carro aí, imagina que você viaja de 120 por hora. Você gasta lá o consumo, tantos quilômetros por litro. Se você baixar de 120 para 100, você vai baixar bem o consumo, pode ter certeza. Também não é uma relação linear, com o atrito com o vento, atrito com as falas. Você vai baixar o teu consumo. Aí você fala, pô, eu vou chegar mais tarde. Aí você vai chegar mais tarde. Mas será que compensa, às vezes, chegar mais tarde, economizar um pouco de comestível? Né? Do jeito que está a gasolina hoje, né? Então, fazendo uma analogia, é tipo isso. Se eu baixar um pouquinho a vazão, às vezes até um pouco a parte do projeto, não vale, né? Você pode consultar o projetista, se eu trabalhar aqui nessa faixa, você acha que está ok? Você vai economizar a bomba. E esse atuador tem essa capacidade. Ele fala, peraí, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, numa região melhor da serpentina. Vou economizar a bomba. Aí uma das características do carro, é, pô, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, cinco minutos mais tarde, mas vou economizar dinheiro. Às vezes, isso cabe. Nem sempre cabe. Às vezes, não. Eu preciso tirar o máximo da minha serpentina, que se dane a vazão, vou acelerar o máximo da bomba. Tem casos que você vai poder fazer isso, tem casos que não. E esse atuador aqui, ó, é o responsável por isso. Ele tem inteligência, tem um controlador, assim os cabos aqui, você tem casos que vão na população, média vazão, e ele tem a capacidade de identificar em que ponto você está operando e trabalhar um pouco mais eficiente. além de ele ter comunicação, uma ruptura, uma internet, você consegue diagnosticar o problema na serpentina muito mais facilmente, certo? Bom, aqui, para fechar, esse é um kit pronto, depois tem lá, o estande da Danx, vocês podem dar uma conferida lá, o estande é um pouco melhor. É um cavalete montado, já com uma balda independente de opção, muito legal para o hospital, lugar onde você tem um fogo apertadinho, é um produto elevatório, é um lançamento da Danx. aqui está instalado, no fã do palete, com ninguém e meio. E é isso, gente. A gente tem 5 minutos ainda, quem quiser, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fica contático. Se não quiser falar aqui também, eu vou botar ali no instante, pode me procurar, tem lá outros produtos, deve trocar uma ideia, mas eu fico aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, também, essa é a hora. Ninguém? Diga até só te arrumar aqui. Esse controle aí, no caso de aterna em articulação, o que você faz aí, dentro do outro, do outro o acúmulo, do outro, da carga de ar. Bom, o de baixo dá para ter, você fala? Sim, é com a água também, é que é um pouco diferente, porque na acumulação, você não está trocando calor com ar. O conceito é diferente, porque você está acumulando água num tanque. Não se aplica, não. Porque aqui você tem um... Isso aqui é a curva de um trocador. Quando você está produzindo frio, colocando num tanque, você não tem essa curva. Você está produzindo ali o chiller direto no tanque. Está produzindo e estocando. E aí, a hora que você for consumir isso, aí tem mais importância ainda, né? Porque você vai queimar aquele tanque lá embaixo do outro atleta, não é nada que tem gente. Aí você... Quando o tanque for mandar água pro trocador, aí isso se aplica no mesmo jeito. Isso é tudo. Mas durante a produção do frio, essa válvula não... Ela nem entra em ação. Oi? A válvula que você está consumindo, no caso, é... Incluindo essa água. Não entendi, desculpa. Não. No caso aí, depois da minha termo acumulação, você vai consumindo. Isso! Quando você estiver consumindo, é esse o conceito que vale. É isso aí. Ou diretamente pro tíger, né? Pode ser aí também. Isso é uma coisa de um trocador de calor água-ar. Essa é a característica, né? Ele satura, de uma determinada vazão, ele deixa de trocar calor. Essa é a característica dele. Mais alguém aí, gente? Beleza? Tá bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção pra vocês. Eu fico à disposição aí. Quem quiser pegar meu contrato, a gente tá lá. E agradeço a participação de todos. Tá bom? Valeu. E aí, gente. Aplausos. 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 Obrigado.